Olá pessoal, a atividade de educação física de hoje é um desafio super fácil para os pais e para as crianças. Nessa mesma atividade, iremos ter três níveis de dificuldade. A primeira, vamos pegar a bolinha com os pés, uma bolinha maior. A segunda, iremos pegar tampinhas com os pés e a terceira com os dedos dos pés. Vamos lá? Música Agora é com vocês, um desafio para os alunos e familiares. Quem será que consegue pegar mais objetos em menos tempo? Deixo esse desafio para vocês. E aguardo o vídeo da realização da atividade. Até a próxima aula! Música 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 Música